E agora a entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as propostas econômicas em pauta no Congresso para minimizar toda essa crise que nós estamos vendo do coronavírus. Eu converso agora com o deputado federal pelo Novo, Alex Fontaine. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, a Câmara aprovou rapidamente ontem um aumento do pagamento de R$ 600 aos trabalhadores informais, com uma série de regulamentações, acabou até esclarecendo um pouco mais aquela questão do BPC. A gente vê um posicionamento da Câmara meio que independente do que o governo está fazendo. O governo tem demorado para tomar algumas medidas em relação à economia, não estou falando de saúde. Como é que o senhor vê esse processo agora e essas divergências políticas que nós estamos vendo? O presidente no contra, o que tem sido recomendado em todo o mundo, que é o isolamento. Denise, eu tenho acompanhado as falas do presidente e também o que o Congresso está falando. Eu tenho uma posição como um empresário que sou, antes de ser deputado federal, sou empresário, que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que não pode ser nem um lockdown completamente impensado. Também não pode ser uma irresponsabilidade de abrir a economia completamente, deixar as pessoas simplesmente soltas. Eu entendo que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem um exemplo muito interessante de quando vai fazer controle de febre aftosa. O Brasil sempre teve esse controle muito grande. Onde tem um foco, se isola e faz zonas de isolamento, graduando a forma. E eu entendo que cidades que estão distantes do meio do Brasil, que não tem nenhum caso, poderiam ter vida normal. Acho que um lockdown geral no Brasil inteiro, como feito na Índia, eu acho muito forte e eu acho que nós podemos provocar uma situação que vai custar muito caro amanhã. Agora, grandes cidades, onde tem uma concentração muito grande, onde é absolutamente impossível você isolar, eu entendo que é possível fazer lockdown. O Congresso está dando um exemplo. Você viu que já não tem mais ninguém lá. É tudo virtual a votação. É, tudo virtual. Porque imagine concentrar todo mundo lá, se misturar e depois cada um voltar para o seu estado. A gente seria o maior centro de distribuição de contaminações do Brasil. E o Senado teve casos. Teve casos. Teve casos. Então, a gente, nessa forma, acho que foi muito responsável que foi feito esse Congresso, né? Agora, porque as duas casas estão, mas a câmera virtual está funcionando bem, estão dando presença, estão votando as matérias, estão entrando na rotina essa semana. Agora, de fato, eu acho que o presidente não está sabendo comunicar e está errando na mão completamente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque contamina-se jogos políticos de pessoas que querem ser líderes aproveitando a situação. E eu acho que não é isso que nós, como povo, como população, precisamos. É uma discussão política para tomada de decisões, mas não a discussão política pensando no futuro, divergências ideológicas. Não é isso que tem que prevalecer, né? É, eu acho que tem um oportunismo que cansa, um oportunismo que até a população está percebendo. Muitas vezes, esses políticos, eles têm interesses que não são os próprios da população. Eu prego um equilíbrio, sabe? Se você consegue, em cidades que não tem concentração, que não tem problemas, não tem apresentação, mantendo novos protocolos de relações sociais, novos protocolos de higiene, né? Coisas que, talvez, a gente estava muito relaxado, porque lavar a mão era uma coisa que todo mundo devia lavar a mão, tá certo? E várias vezes por dia. É, e várias vezes por dia. Não ficar se abraçando. Também era um protocolo que eu fui para o Japão recentemente, antes da Covid, tá certo? Em que as pessoas se cumprimentam sem se tocar. A gente, que é meio italiano, quer se abraçar aqui no calor, mas a gente vai ter que mudar os hábitos. Eu acho que, dessa forma, a gente consegue um equilíbrio, que é importante, porque temos que olhar para a economia também. Não dá para simplesmente pensar só em saúde nesse momento, sem olhar numa visão sistêmica o próximo momento. E preocupa muito esse próximo momento. É, a retomada, depois que passar o pior dessa crise, vai ser uma coisa bastante complicada. Agora, a gente pensando nos grandes centros, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm o problema de uma forte concentração de população mais pobre. Esse vai ser o grande desafio. Então, talvez, a intensidade das medidas é para não chegar nesse ponto mesmo. Mas, Denise, como é que você vai fazer um lockdown na favela da Rocinha, no complexo do Alemão? Lá em Manguinhos. Desculpa, mas vamos ser razoáveis. É, já pensaria em isolar, tentar isolar os mais idosos para evitar casos mais complicados. Pessoas que moram, 3, 4, 5 pessoas no mesmo cômodo, que é a pobreza, a realidade da pobreza do Alemão, vai isolar o que e aonde. Nós vamos ter muita dificuldade com isso. Por outro lado, médicos que estão estudando as questões de países temperados e países tropicais, falam que esse é um tipo de vírus que aqui não se dá muito bem. Principalmente quando você está em áreas arejadas e temperaturas mais altas. O que nós temos no Brasil também são muitos ambientes europeus. Então, quando a gente fala de escritórios, na Faria Lima, onde não tem mais janelas que se abrem, é tudo vidro fechado, sem trazer ar condicionado, temperaturas baixas. Mas aquilo hoje é ambiente propício para a propagação. Tanto que esses escritórios fazem home office, cada um no seu canto. Excelente ideia, né? Vamos desmontar isso. Restaurantes também fechados com ar condicionado, que é bem ambiente europeu, desmonta tudo isso. Agora, eu pergunto, uma feira livre, onde as pessoas vão comprar, é o caso de fechar também tudo? Eu me preocupo com o... Tem questão de abastecimento e os preços estão subindo. Pois é. Os preços estão subindo exatamente por essa dificuldade. Agora, como empresário, inclusive eu tenho recebido muitas reclamações de empresariado cobrando medidas mais amplas, até para poder dar sustentação ao emprego. Hoje o governo anunciou o empréstimo que poderá ser concedido para as pequenas e médias. Agora, no exterior, a gente tem visto medidas muito mais ousadas. O senhor acha que é o momento de partir para isso, deixar um pouco de lado mesmo? Está sendo deixado de lado o ajuste fiscal que se pretendia fazer e partir para planos mais ousados? Como empresário? O que o senhor espera que o governo faça? Como empresário, eu entendo que tem que abandonar o ajuste fiscal. não tem, mas com essa gravidade desse assunto, nós temos que acudir e dar liquidez ao mercado. Empresário quer duas coisas. Quer segurança jurídica, para saber o que tem que ser feito para não errar a mão. E nesse momento ele quer liquidez para poder cumprir todas as suas obrigações. Alguns setores da economia, eles, assim, não têm como escapar. Restaurantes, hotéis, empresas de... Comércio em geral, né? Comércio, as lojas de shopping C e tal, e não têm como escapar. E foram pegos de uma forma, assim, não planejada. Ninguém imaginava alguma coisa em sentido. Eu acho que é razoável o governo, principalmente o federal, que é o que tem o Tesouro Nacional, que é o que pode realmente acudir, que é onde tem a grande estoque de tributos que foram pagos pelos aqueles que trabalharam, que agora faça um acudo, né? Vamos cuidar, uma recuperação, para poder essa parte tão vulnerável da economia conseguir, o que eu falo assim, chegar no próximo momento. Mesmo porque, Denise, a gente tem que lembrar, assim, quando que terminou? Quando que vai acabar isso? Eu passei pela crise de 2008. Eu tinha uma empresa jovem ainda e aparece aquela crise. Eu imediatamente falei, protege o caixa, vamos ver tudo que dá para cortar, custo de portaria, já é desemprego, porque é o serviço de portaria, emprego para cá e para lá. Vamos diminuir ao máximo, tentar preservar o caixa, preservar os empregos ao máximo, que a gente tenta fazer, mas, assim, lá os governos tinham um aumento de fechar o efeito dominó que estava acontecendo em cascata, que era injetar muito dinheiro, comprar alguns ativos, que muitos governos compraram as ações das empresas, depois tiveram que vender, né? Mas salvaram, pararam o processo. Mas como é que a gente passa esse processo? Esse processo não parou, porque a gente está com problema de saúde que está tendo reflexos na economia. E tem um problema também, que o desemprego já estava muito alto. A desigualdade aumentou desde aquela fase recessiva que a gente enfrentou. Então, hoje, o desequilíbrio é muito grande e algumas empresas com dificuldade. Agora, voltando ao papel do Congresso, há uma proposta em discussão de redução dos salários, do funcionalismo, que ganham acima do teto, que é uma coisa que sempre incomodou a sociedade de modo geral. São aqueles penduricalhos que vão crescendo. E gastos também de políticos, do legislativo, judiciário e fundo eleitoral. Então, é uma PEC de minha autoria. Tem um PL, um projeto de lei do Carlos Sampaio, o deputado Carlos Sampaio. Mas ele só vai abranger só o legislativo, porque o legislativo não pode fazer leis que sejam para o judiciário ou executivo. Então, tem que ser uma PEC. A PEC é dura, mas é no sentido de que não faz o menor sentido, e é de uma insensibilidade muito grande com a sociedade brasileira, todos aqueles que ganham acima do teto, com todas aquelas verbas, que seja honorário de sucumbência, bônus, que eles continuem ganhando de forma, esses recursos, enquanto a sociedade está pagando um preço muito caro. Acho que todo mundo tem que colaborar para a gente poder sair dessa crise. E nessa crise, você não vai conseguir tirar mais tributos. É impossível você apertar o setor produtivo para tirar mais tributos. Então, nós temos que reduzir despesas. E as despesas fixas, hoje pesadas, do governo, é justamente salário, benefício, uma série de coisas. E se não tiver a contribuição do setor público, como vai ficar aos olhos do setor privado, essa casta que não se movimentou e que não compartilhou, que não colaborou, num momento de crise com todo o país? Como aconteceu em crises anteriores, inclusive. Como aconteceu em crises anteriores. Porque tem estabilidade de emprego, tem um salário muito acima da média, fica lá garantido numa situação... Pois é, eles têm duas coisas garantidas, eles têm estabilidade e o salário. Não é só uma questão de salário. Exatamente, são os dois. Tem condição política? É o momento? Tem receptividade no Congresso para aprovação? Primeiro, para conseguir 171 assinaturas para a PEC. O sistema ainda não está claro como é que você colhe assinaturas, estando à distância. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que vencer. A segunda coisa que nós temos que vencer são pessoas que, políticos, que vão assinar o apoiamento a essa PEC, de uma PEC dura, que vai ter muita pressão daqueles que nunca foram acostumados a poder contribuir para a sociedade. E tem uma bancada de funcionalismo grande no Congresso. Tem, é enorme, é enorme. Por isso que até havia uma certa resistência em relação à reforma administrativa, que agora fica de lado mesmo, não é? Fica, fica. Essa e uma outra que é a tributária, que é uma que eu sou membro da comissão mista, e que é uma pena, porque o nosso sistema tributário vai penalizar a gente de sair da crise, diferentemente do sistema americano e do europeu, que ajuda eles saindo da crise. A nossa vai ser... Aliás, vai enfiar mais na crise e para sair da crise vai ser mais difícil. Essa reforma do sistema tributário está urgente. É, porque você não vai ter condição agora de discutir temas tão relevantes, com tanta polêmica, eram já duas propostas, uma do Senado e outra na Câmara. E é PEC todo dia, é medida provisória todo dia, são ideias novas todo dia. Até para a gente poder digerir isso e poder trabalhar bem essas matérias, está dificílimo. O ritmo de produção do Congresso, acho que triplicou depois que começou essa crise. Quer dizer, a gente acha que vai ficar em casa, vai ficar mais... Não vai ficar nada, triplicou. Não, triplicou, porque todo mundo está entrando com medidas heterodoxas para poder enfrentar essa crise, que tem que dar um retorno. Assim, é de uma... e vem ideia de tudo que é jeito, né? Tem ideias boas e ideias malucas. Vem ideias até extraterrestres lá, que acham que o dinheiro dá em árvore, que é só rodar a máquina de dinheiro e começar a pagar contas. Nessa linha, então é perigosíssimo, tem que analisar tudo. As assessorias estão trabalhando intensamente. E a velha discussão do fundo eleitoral? Ah, essa daí não tem nem conversa. Tem que pedir mesmo para pegar todo esse fundo e mandar para a saúde. Assim, um escarno seria os candidatos quererem usar o fundo para poder fazer campanha, enquanto a saúde fica desassistida. Essa é uma proposta do Partido Novo e a gente não tem nem conversa agora. Tem que... É do Novo desde sempre. Desde sempre, justamente, mas agora ficou mais de sempre ainda. Inclusive, o ministro Bandeta chegou a sugerir que fosse adiado a eleição. É. A eleição municipal. A gente ainda está meio longe, mas tem a questão das campanhas, né? Tem, tem. Mas essa discussão dentro do Partido Novo, a gente acha que não tem que adiar, não. Pode, assim, adiar dentro do ano, mas não jogar tudo para 2022. A gente entende que não é uma boa ideia tentar passar tudo para 2022 e ficar aquela consolidação de uma grande eleição. Perfeito. Eu conversei aqui com o deputado federal Alexis Fonteiri, que é do Partido Novo aqui de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com você.